O canal vai mudar. Quer dizer, acho que a partir desse vídeo significa que o canal já mudou, né? O canal mudou. Oi, oi meus cachinhos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. Aqui a gente fala sobre cabelo, maquiagem, moda, beleza! Só que tudo de forma bem, bem econômica. E de quebra, ainda te dou algumas dicas do que fazer com todo esse dinheiro que você vai economizar. E já te adianto que não é deixar parada no porquinho. Espero muito que vocês gostem do canal. Não se esqueçam de se inscrever para acompanhar todas essas mudanças e de ativar o sininho de notificações. Sejam muito bem-vindos, um beijão e até a próxima!